E aí galera, fica a dica no ar com as melhores opções para o fim de semana. E no fim do programa vocês vão conhecer mais um espaço de cultura e diversão aqui na ilha. Confira tudo agora! O Batalha na Praça realiza disputas de hip-hop e rimas improvisadas, além de intervenções relacionadas à arte urbana, slackline, skateboard e muito mais. O encontro é nesta sexta, a partir das 17h, na Praça Benedito Leite. A participação é gratuita. Ainda dá tempo de aproveitar o último dia da Semana dos Povos Indígenas no Maranhão, que apresenta uma série de atividades de divulgação cultural indígenas, como exposições fotográficas, oficinas temáticas, feira artesanal e muito mais. O evento acontece no Centro de Criatividade Adilo Costa Filho, a partir das 9h. A participação é gratuita. O primeiro Seminário de Produção Cultural de São Luís promove um espaço de discussão e aprendizagem sobre o tema na cidade. Na sexta, o evento inicia às 17h com meias interativas, performance e show. Já no sábado, inicia às 8h com feiras de negócio criativo, show, oficinas e muito mais. O evento acontece no Centro de Criatividade Adilo Costa Filho e a participação é gratuita. O humorista Marco Lucchi vai arrancar gargalhadas da plateia com a peça 123 Testando. A apresentação é neste sábado, às 19h, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. Ingressos a partir de R$ 25,00 na bilheteria digital. Tambor de Crioula e Reggae é a aposta do projeto Tambor mais Reggae no Centro Cultural Mestre Amaral. A banda Soul Reggae vai movimentar a noite acompanhada do pôr do sol. O evento acontece neste domingo, a partir das 16h, no Centro Cultural Mestre Amaral, no Centro. A entrada custa R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Olá pessoal, hoje eu apresento para vocês mais um espaço que se dedica a promover cultura. É a Casa da Arte Centro de Cultura. E uma novidade para quem procura diversão fora de São Luís. O espaço se encontra no município da Raposa. Então não vamos perder tempo. Vem comigo, vamos conhecer. Casa da Arte. O ambiente até que é recente. Começou em 2014. Mas não se enganem, o lugar já foi espaço de oportunidade para muitos artistas independentes. E agora o espaço é certificado pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura. Então pessoal, quem vai fazer as honras aqui na Casa da Arte é o Luís Lima, idealizador de todo esse espaço. Vai conversar um pouco com a gente. Tudo bom Luís? Tudo bom Vanessa. Como é que surgiu a ideia de criar um espaço tão completo como a Casa da Arte? Eu acho que eu posso explicar de uma maneira bem simples. Eu acho que tanto a Casa da Arte como todos os segmentos que trabalham com o social devem surgir de algum tipo de inquietação. No meu caso aqui, particularmente da Casa da Arte foi justamente isso, aquela ideia de que se diz que não basta sonhar, tem que executar. Eu acho que o sonho é parte preponderante de todo o processo. Quando você para de sonhar, acaba a graça. Algumas pessoas perguntam por que aqui na Raposa, por que não aqui na Raposa, né? Por que não aqui nessa colônia de pescadores, nesse lugar que é belíssimo. Eu acho que nós estamos próximos de São Luís, eu não consigo ver nada de diferente aqui. Eu acho que os quatro municípios estão praticamente que emaranhados entre si. Então, eu acho que se eu fosse fazer o Casa da Arte em São Luís, eu seria só apenas mais um no meio da multidão. O espaço disponibiliza lojas de produtos artesanais, oficinas, teatro, aula de capoeira e exposições de quadros. A maioria dos eventos são gratuitos. Então, galera, agora a gente vai conversar com o Wagner Heineken, que é o produtor cultural aqui da Casa da Arte. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, Vanessa. Então, explica pra gente o que as pessoas que chegam aqui na Casa da Arte, o que elas podem encontrar pra se divertir? Então, a Casa da Arte é um centro de cultura, né? Aqui, além de ser um centro de cultura, também funciona o Instituto Maranhão Sustentável, que é uma ONG, não é um instituto. Então, o centro de cultura a gente oferece exposições, shows musicais, sketch de teatro, performances, coisas ligadas à dança. Lançamento de livros, poesias, enfim. Tudo que você pode encontrar no centro de cultura. Além disso, capacitações, cursos, oficinas. Isso mais ligado... O centro de cultura, ele oferece mais essa questão ligada à cultura, né? As questões mais artísticas, questões mais culturais mesmo. A gente, durante o mês de agosto, durante todas as quartas-feiras, e a gente está dando continuidade com alguns projetos que nós já tínhamos e somando a esse projeto. Um deles é o Cine Carimã, que é um projeto de cinema, que é o Alivra, aqui no nosso quintal, que nós temos aqui um palco. Então, ele é exibido um filme, o Alivra, como se fosse um cinema, o Alivra, que acho que só tem um ou dois no país. Se não, o Alivra aqui é um dos, um dos que a gente pode exibir também. Para ficar sabendo da programação completa da Casa d'Arte, é só ficar atento às publicações das redes sociais do espaço. Dicas entregues, agora é só curtir o fim de semana. E eu aguardo vocês no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri